Apresento o saco de pancada Gorila 180x100, perfeito para atletas de todos os níveis. Vamos descobrir o que faz dele a escolha ideal para o seu treino. Com 180cm de altura por cento de circunferência, esse saco de pancada é feito para socos e chutes intensos. Um tamanho perfeito para treinos variados. 9 meses de garantia, revestimento interno tramado de alta resistência. O saco de pancada Gorila suporta treinos intensivos, proporcionando durabilidade e qualidade para o seu desempenho. Pendurar é fácil. Com correntes, argola e um sistema de mosquetão com trava, você estará pronto para treinar em minutos. Esteja pronto para treinar assim que receber. Enviaremos um saco de pancada totalmente cheio, pronto para uso imediato. O saco de pancada profissional Gorila 180x100 é a escolha definitiva para treinos sérios. Adquira ele agora e eleve a sua performance.